É que já nos conveni, que a gente nos venha a dar Não, não nos deixe a casa, que nos venha a convidar Hoje a noite das estrelas, a menhão é o seu dia Não, não nos deixe a casa, que nos venha a convidar Hoje a noite das estrelas, a menhão é o seu dia Boa noite Não, não nos deixe a casa, que nos venha a convidar Hoje a noite das estrelas, a menhão é o seu dia Não, não nos deixe a casa, que nos venha a convidar Hoje a noite das estrelas, a menhão é o seu dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL